Cara lindo, velho, cara muito querido, assim, a gente chamava ele assim, a gente brincava, meu, porque ele não tinha ombro, né, o ombro dele, assim, não é reto, assim, né, era assim, ó, daí a gente brincava que a gente encostava a mão no ombro dele, escorregava, era um escorregadorzinho, nossa senhora, falei assim, é, comprometi o Luiz, ah, pô, dentro do decorrer da viagem, dando risada e curtindo um monte, né, Nossa, os workshops, eu tava meio porra louca, assim, né, terminava um workshop lá, tomava umas cachaça, ficava doido, velho, muito massa, assim, e o Luiz, assim, eu tive uma afinidade tão grande com ele, porque eu, eu queria trazer ele junto pro workshop, no esquema ali, né, então eu ia lá, tocava música, a galera perguntava, falei, ah, vocês tem alguma pergunta? Ah, Gustavo, como é que você fez isso? Ah, o que que, não sei o que, tá, beleza, então eu falava assim, ó, pessoal, tô usando as cordas da Giannini, é, e uso também os pedais da Giannini que ele levou lá e tudo mais, e me explicava alguma coisa, daí eu trazia o Luiz pro workshop junto, falei, ó, o Luiz, que é o desenvolvedor de produtos da Giannini, vai explicar pra vocês como é que funciona, daí eu pegava o microfone, a galera tirava foto com ele, muito doido, meu, Passei alguns momentos complicados nos workshops, na hora das apresentações, principalmente nos primeiros, meu, ah, que eu tocava, daí eu falava assim, puta, essa música que eu fiz, assim, pro meu pai, não sei o que, chorava no meio do workshop, velho, tem um, um fato no workshop, assim, que, quando meu pai era vivo, meu pai sempre trazia uma água pra mim, uma garrafinha de água e uma toalha, né, deixa eu ver os toalhos, assim, né, e deixava aqui do lado, assim, beleza, daí o Luiz chegava pra mim, Gustavo, você quer alguma coisa? Eu falei assim, meu, eu quero uma água e uma toalhinha, que toalha é essa aqui, ó, uma toalha francesa, então, qualquer toalha, qualquer toalha, uma água ali, por quê? Meu pai falava assim, ó, quando eu não estiver mais aqui, você sempre, quando estiver tocando, olhe pra água e pra toalhinha, eu estarei ali, falei, puta, que pariu, só que eu não tava assim, agora, eu tô tentando deixar os contos mais alegres, então, eu tava muito deprê, eu tô tentando deixar eles um pouco mais up, pra vocês curtirem também, né, senão fica muito chato, mas, é triste o negócio, assim, daí eu deixava a aguinha ali, a toalhinha ali, pô, tocando, daí falava do velho, olhava a toalha, chorava, velho, teve um dia que eu peguei e saí do palco, fiquei uns 10 minutos sem voltar, assim, puta que pariu, galera, assim, tá me chorando, no workshop, falei, puta, meu, gostavam de mim, né, as pessoas, é, sempre gostaram, assim, mas foi doido, mas tem uma, uma, uma história, assim, né, mesmo assim, quando tava legal, assim, deixava a água e a toalha, daí o Luiz, pô, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero uma água, ele falou, tá aí do lado, velho, não, aquela ali, deixa, por que que deixa, meu? Eu falei, por que deixa essa água aqui, meu, traz uma outra pra mim, falando, por favor, seu vagabundo, porra, velho, esses artistas, tá tudo mala, velho, eu falei, traz água lá pra mim, seu vagabundo, daí trazia a água, né, daí, às vezes, ele não abria a tampinha, daí, ele não tinha obrigação, né, mas eu zoava ele, assim, né, os caras, assim, dali, falaram, ô, Luiz, você não abriu a água, Luiz, porra, velho, daí ele fala, no meio do workshop, porra, velho, pare de ser folgado, velho, qual abria a água, eu falei, pô, você me traga, eu colhe aqui, ó, empenho, velho, eu pegava, tomava água, falava, não faça mais isso, Luiz, é que no momento da brincadeira, assim, é, e ele, claro, levava na brincadeira, também, que é, mas é, foi engraçado, meu, meu, fiz altos workshops, meu, mas teve uns workshops com o Luiz ali, com a Giannini, meu, do céu, eu não, é uma coisa, assim, meio que, é, meio que de fuder, velho, um dia, eu já tava ali mais, é, mais inteirado com esse negócio, né, eu já mandava um mapa de palco, o que que é um mapa de palco? Um mapa de palco, você desenha num papel lá no negócio, ó, eu quero uma cadeira aqui, eu quero uma mesinha aqui, eu quero dois retornos aqui, eu quero um peazinho aqui, eu quero uma mesa aqui, eu quero um cabo assim, né, você desenha quando você quer, né, tinha lugares que eu desenhava, mandava um mapa de palco, não tinha nada, velho, não tinha nada, assim, meu, nossa senhora, teve um lugar, meu, só furada, velho, né, assim, o ambiente, assim, o cuidado com os caras, os lojistas, meu, tudo assim, olha, eu acho que eu toquei em um que era muito legal, mas a grande maioria era furada, velho, um dia eu cheguei lá, o Luiz, assim, ó, pô, meu, a gente vai fazer o workshop nessa loja, é, umas quebradas, interior lá, ah, essa senhora, cheguei na loja, assim, ó, o Gustavo Guerra, tinha um cartaz, meu, eu falei assim, os caras, ó, o Gustavo Guerra, pô, legal, legal, e eu ali pro Luiz, Luiz, onde é que vai ser o workshop? Ele falou assim, não sei, vamos esperar aí, Luiz, veja aí onde que vai ser a porra, velho, não tem nada aqui, velho, eu falei, onde que vai ser o workshop aqui? Ah, vai ser aqui mesmo, eu falei, aqui mesmo aonde? Aqui na loja mesmo, é, que horas que é o workshop? Ah, assim que a loja fechar, eu falei, mas, cadê o espaço? A loja era muito pequena, né, meu, tudo ali, ele falou, não, não, a hora que a galera estiver aí, a gente já, já espalha tudo esse negócio, a gente liga o amplificador aí pra você e pá, eu falei, não, meu, não é bem assim, eu preciso disso e disso e disso, nossa, velho, não tinha lugar pra galera sentar, então, eu tava tocando aqui, um tava lá no balcão, o outro tava lá não sei o que, nossa senhora, velho, daí um outro assim, meu, falei assim, ah, pô, daí já é um outro workshop, né, ah, legal, assim, uma loja bonita, falei, puta, aqui é melhor, né, Luiz, ah, pô, aqui vai ser bacana, é, falei, onde que é o workshop? Ele falou assim, é aqui em cima, foi aqui em cima, hum, é no depósito, no depósito, velho, meu, real, nossa, tinha um monte de caixa de papelão, não sei o que, chegou os caras com umas cadeiras amarelas, sabe aquelas cadeiras de bar, assim, encheram assim, pá, um playback ali, um, umas caixas de retorno pra mim, e uma de retorno virada pra galera, nossa senhora, umas caixas de abelha, nossa, eu fazia milagre pro som ficar bom, a gente passava o som, eu, Luiz, não sei o que, falei, nossa, Luiz, escada fria, velho do céu, e é isso aí, meu, teve um outro velho do céu, cheguei, coitado, o cara era, o cara era, o cara era, o cara era bem humilde, assim, mas muito querido, assim, foi o único, o único que fez o mapa de palco, né, mas olha a fria também, o cara chegou, falou assim, meu, ó, vou ter o mapa de palco, mostra, me tratou super bem, aguinha, não sei o que, eu falei, onde que é o workshop? Ele falou, na rua, falei, na rua, velho, na rua, falei, é, a gente vai montar aqui, então a loja, tinha a loja, daí tinha a calçada, o cara montou ali pra eu tocar, aí eu falei, nossa, eu falei assim, nossa, acho que eu grudei chiclete no dedinho de Jesus, né, velho, daí o cara pegou, montou os monitorzinhos, tudo, a calçada era meio torta, assim, a mesa, assim, nessa época eu só usava a minha guitarra, uma placa de som e o notebook, porque eu utilizava o Guitar Rig, né, então plugava tudo ali, a placa de som já jogava pros peazos, os backing tracks, e a guitarra já, tudo pronto, e eu queria uma mesa pra poder apoiar o notebook e tudo mais, pra eu poder mexer nas músicas, daí quando eu vi lá, tinha a mesinha do cara, porra, uma toalhinha branca, assim, meio suja, mas tava lá, assim, falei, puta, coitadinho, velho, vamos aí, né, eu nunca dei uma de estrela, eu tô contando assim pra vocês que é pra gente dar risada aqui, mas eu nunca fui, assim, eu sempre fui assim, ah, beleza, tudo 10%, 100%, tudo tranquilo, me dá uma aguinha com toalha ali, que já tá louco de bom, eu tô recebendo, eu tenho que fazer, né, vai, beleza. Quando eu fui ver a mesinha do cara, velho, o cara colocou uma caixa de papelão, sabe uma caixa de papelão, quadradinha, assim, de pé, assim, oca, assim, e uma toalha em cima, fazer assim a caixa de papelão caía, falei, nossa senhora, falei assim, meu querido, eu preciso de uma mesa, eu vou colocar meu notebook aqui, velho, porque o seu notebook tá ali, e, meu, vai, vai zicar, velho, preciso de uma parada legal ali. Ai, não tem, falei, meu, você não traz uma caixa de bateria, né, um pedestal, uma caixa de bateria, põe ali, assim, ai, na mão. Nossa, velho, perrengue, o som parecia uma lata. Deu tocando, nossa senhora, deu, o cara colocou um monte de cadeirinha de bar, assim, daí tinha uns gatinhos pingados ali, assistindo, pá, eu ali tocando, daí passava a tia ali com o cachorro, daí o cachorro começava a latir, o workshop no meio, nossa senhora, de repente eu tocando, tocando na veia, tem, 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 de repente, é o carro do sonho, velho do céu, pensa, no meio do workshop, assim, nossa senhora, é o circo do pipoca, velho. Falei, nossa senhora, dá uma risada, né, velho, Deus do livre, velho, eu era muito, muito doido. Teve alguns lugares que foram legais, assim, foram no teatro, tem uns que foram num bar, o que foi no bar foi doido, né, o cara chegou aqui, o que você quer tomar, Gustavo? Falei, o que que, o que que você sugere? Falei, eu tenho tudo que você imagina, garoto. Falei, então me dá um whisky. Qual whisky você quer? Falei, me dá um no bom, né, velho. Me deu lá um whisky lá, sei lá, um Nato Nobles. Acho que era o melhor que tinha lá. Nossa senhora, eu tomei, eu já tava meio doido pra fazer o workshop, doido, né? Mas foi muito legal, assim, meu. E ali o Luizão junto, meu, a gente viajou, meu, tinha um motorista muito doido, velho. Nós fomos lá pra, lá onde que tem o garimpo, sabe o garimpo lá? Diamantinho, esses negócios, meu, saiu cansado. No banco de trás, aquele cara fazia umas curvas. Eu voava pra um lado, bati a cabeça pra lá, assim. Deu, Luiz, olha aqui, meu, que bonito, olha aqui, olha aqui. Falei, que pau, não sei o que, não quero olhar nada, Luiz. Nossa, meu, mas olha, passei, assim, uns momentos muito legais, assim, com o Luiz. O Luiz foi uma pessoa muito bacana. E eu ali com o CDzão, tentando vender o CD, né? Pô, que tava ali, tava vendendo alguns, nos workshops. Pá, meu, derrolou vários workshops que eu, que foram, foi muito bom pra mim, assim, né? Tinha uma banda que meu pai gostava, assim, na época, que é uma banda chamada Breaking Benjamin. Nossa, bicho. Daí ele escutava uma música, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do clipe que ele escutava. Nossa, animal. Dirty Janice, negócio assim. Daí, antes de começar, todos os meus workshops rolava essa música. Nossa, bicho, daí eu me sentia, assim, escutava aquele som. Vamos falar, nossa senhora, meu velho, vambora. Nossa, meu, foi, e foi os primeiros workshops, né? Saí pra tocar, foi a primeira vez que eu saí de casa sem meu pai. Porque onde eu ia, eu ia tocar lá, meu pai tava junto. Onde, pô, sei lá, todos os lugares meu pai tava ali, né? Me ajudando, som, recepcionando o pessoal, atendendo as pessoas. Pô, assim, meu, esse foi o, os workshops da Giannini, foi sem meu velho. Mas, fazer o que, né? Não vamos deixar o conto triste, né? E só um entre parênteses aqui, é, uma perda grande pra mim foi o, foi o Luiz, né, meu? O Luiz faleceu, é, esse ano aí, o ano, na verdade, o ano passado, meu, teve a, a Expo Music, é, eu acabei indo na Expo Music, até a Alice falou, não, vamos, vamos. E, pude reencontrar o Luiz lá, nossa, muitas risadas também, e ele chegou pra mim e falou, meu, tô com uma, passei um susto, velho, uma dor aqui, assim, falei, pô, Luiz, que diabo é isso, meu? Daí, tá, meio que não dei muita importância, meu, depois a Laura me mandou uma mensagem, falou, ó, você é uma das primeiras pessoas que tá sabendo, uma pessoa que gostava muito de você, é o Luiz, eu sei que você gostava muito dele, acabou falecendo, meu, foi, nossa, foi um infarto que deu no Luiz, meu. Novo também, vagabundo, velho, nossa, me acabou com o dia, assim, perder, assim, um grande amigo, assim, mas eu fico feliz que eu consegui ver ele lá na Expo Music e tudo mais, ele falou que tava, tinha levado um susto, eu não dei muita bola, e a gente ficou ali, velho, mas olha, que Deus o tenha, Luiz, aí, fala pro meu velho aí, meu querido, e tamo junto. E é isso aí, é os perrengues da vida. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente.